A guerra contra as drogas, ela meio que falhou no mundo todo, né? Tanto que a gente vê no próprio Estados Unidos uma mudança de paradigma político do mundo inteiro para a aceitação da maconha como uma droga que pode ser consumida até recreativamente sem nenhum problema à sociedade nesse sentido. O Brasil ainda está muito atrás disso. Nem se discute, esse é o principal problema. E a gente, inclusive, perde muitas oportunidades de desenvolvimento industrial aqui no Brasil, porque a gente tem terras muito boas e a commodity de maconha é muito cara. A gente poderia gerar muitos empregos e não sei o quê. Mas a gente insiste, infelizmente, de achar que a gente vai acabar com o consumo de drogas prendendo todo mundo que vende drogas. Ou, em alguns países, não é o Brasil, graças a Deus, mas prendendo quem usa drogas. Às vezes acontece, principalmente se você for de uma cor errada para os preconceituosos, né? Mas, e aí, cara? Qual que é a sua visão disso aí? Puxa, aí vai se decepcionar com a minha posição. Eu tenho uma visão um pouco mais antiga disso. Sou contra a utilização de drogas. E eu tenho um passado de juízo, assim, que eu tive processos contra grandes traficantes. E a gente sabe que esses caras, eles, sim, não é só droga, né? É a violência ali, é a disputa, é mandar matar o adversário. Mas isso é culpa das drogas em si? Ou isso é culpa delas serem ilegais? Dos dois, entendeu? Dos dois, dos dois. Por que você tem ali o cara praticando... Por que que é culpa das drogas? Por que que é culpa das drogas? Tem muitas drogas que são legais, que a gente usa em hospitais e não sei o quê. São drogas. Sim, mas... Estou usando uma agora. Exato, que é o álcool, que é totalmente legal. Ah, sim, mas ali você tem um mercado que é explorado, está associado à violência. Então, eu tenho, assim, um histórico de combate às drogas. Eu acho que você liberalizar as drogas, essas drogas ilegais, você vai acabar gerando um grande problema para a saúde pública. Será? Vai liberar tudo. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, você falou da maconha. Sim. Não liberaram cocaína. Tá. Não liberaram heroína. Mas e a maconha, no caso? Sim, mas daí você vai liberar até onde você vai chegar, entendeu? Vai liberar tudo. Mas a maconha, se sairia fora... Não é, não é, não é... Sim, com todo respeito. Mas tu não acha que isso deveria ser, pelo menos, debatido? Não, debatido, eu acho que você pode debater, não tem problema nenhum. Eu acho assim, debater, isso eu acho errado. Se a gente criminalizar discussão, isso é péssimo. Liberdade de expressão, respeito a opinião, não tem problema nenhum. E eu não preciso tratar o cara que pensa diferente de mim, como eles fazem nesse mundo polarizado, como um inimigo. Mas por que que generalizar a maconha? Não entendo por que que você acha isso bom para a sociedade. Você nem sabe que causa várias distorções, você enriquece os bandidos. Por que que você acha isso bom, manter isso? Eu não consigo entender o motivo. Aí eu tenho uma opinião diferente, que eu estou falando para você. Eu sou contra a utilização de drogas, tá? E eu sou contra o tráfico. Mas você utiliza drogas, você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Bebi. Então, hoje você não bebe mais. Tá clean nesse sentido. Mas, tipo, você já bebeu. Você não é contra a utilização de drogas. Isso é mentira. Não é diferente. É a mesma coisa. A única diferença é que é ilegal. A gente tem uma divergência de opinião. Eu acho assim também, para você ter uma liberalização geral das drogas, você tem que ter um movimento mundial. Que está tendo? Tá. Porque senão, você não tem. Nos Estados Unidos, você não liberalizou as suas drogas mais pesadas. Mas estou falando uma coisa só agora, especificamente. E aí você gera um risco de gerar aquele turismo de drogas, entendeu? Isso é péssimo também. O Brasil, você está de sacanagem, cara? Eu acho que sim. Porra! A gente já é turismo de drogas. A gente já é turismo de criminoso. Exato! Não é porque as drogas são ilegais. E as drogas são ilegais. Não, Moro, desculpa. Eu entendo. Eu entendo a sua posição, tá ligado? Não, a gente tem uma divergência de opinião. Mas assim, isso não significa que eu não te respeito. Ela é um pouco hipócrita, na minha opinião. Na minha opinião... É, porque se você consome drogas... Não, diferente, diferente. Não é diferente, cara. Por que é diferente? Aí a gente não vai encontrar uma convergência de opinião. Vamos seguir e tal. Mas aquilo que eu te falei, entendeu? Acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia. Sim, eu entendo. Respeito, quem pensa diferente de mim... Eu tinha lá... Meus filhos estudaram numa escola lá em Curitiba. Anjo da Guarda. Uma escola particular lá. Ensino fundamental, principalmente. Comecinho ali de... Não, tinha também ensino médio, até determinado período. Ele tinha até um lema que achava bacana. Tu ainda mora lá? Hã? Tu ainda mora lá? Moro lá, moro lá. Eles tinham um lema na escolinha que repetiam como mantra. E eu achava bem legal, que era... Eu sou uma pessoa que tem dignidade, eu me respeito, eu respeito os outros. Mas, assim, ideias, cara. A gente tem que ter a total liberdade para debater, concordar e divergir. Isso eu acho que é fundamental. Sim, sim. Eu estou tentando debater. A questão é que, para mim, é meio ruim um político hoje em dia, em 2022, tá ligado? Ser contra a legalização da maconha, por exemplo. Porque, tipo, é um teste que já foi feito nos maiores países do mundo, foi feito no Uruguai. E algum chegou aqui e falou que ia liberalizar dos... O quê? Não sei, dos candidatos aí a presidente. Não, porque todo mundo tem medo da percepção política. Mas, da coisa... O que será que a sociedade pensa dessa porra? Não tem um plebiscito dessa porra? Mas, nesse caso, eu, tipo, tem certas coisas como liberdade de expressão, por exemplo. Meu, não tem nenhum governo que tenha o direito de falar o que você deve pensar ou o que você deve expressar, entendeu? Isso é totalmente... E eu acho que não tem nenhum governo que deveria dizer para mim o que eu devo colocar no meu corpo ou não, ou o que eu devo deixar de colocar no meu corpo ou não. Porque a porcaria é do meu corpo e eu faço o que eu quiser com essa porcaria porque é meu, entendeu? Eu posso, se quiser, eu pulo num prédio e me mato. É meio que a liberdade que a gente tem, tá ligado? Então, por que você acha que o governo deveria ter o direito de impedir alguém de usar uma substância que ele totalmente quer usar, se não vai prejudicar ninguém? Por exemplo, a maconha, que é consumida em vários locais sem nenhum problema, não tem tantos problemas contra a saúde quanto o álcool, entendeu? É, mas aí a gente começa a entrar numa discussão assim, sinta de segurança, a pessoa pode ser obrigada, não deve ser obrigada... Então, você proibiria o álcool, por exemplo? Então, exceto. Você acha que faz sentido a gente proibir o álcool? Tem países que proíbe lá, eu sou contra. Por que você é contra de proibir o álcool? Ah, faz parte de um costume tradicionalmente aceito, as pessoas consomem e sem que tenha grandes níveis de perigo, sei lá. Então, a diferença da maconha é ser tradicionalmente aceito ou não? Não, olha, eu já te falei, a gente tem uma divergência. Mas eu tô querendo explorar essa divergência, pô. Não vamos encontrar um ponto comum aqui, vamos... Mas é que você tem que defender a tua ideia. Como presidente, tu não pode falar essa minha ideia e ponto, tá ligado? Não, eu acho que o debate é livre na sociedade, a sociedade tá livre pra discutir todos os temas, né? Não existe isso de tabu que não pode discutir. Se a sociedade fosse a favor, você vetaria, por exemplo, a maioria da sociedade passa um... Não, aí tem que... Aí que a gente falou naquele negócio do congresso lá, que é esse tipo de coisa que não passa. Entendeu? Ah, eu sei. Isso eu sei. Eu sei que não passa. Pois é, que pra mim isso daí é... Na minha opinião, assim, temas que a sociedade gostaria que fossem realidade... Sim. Deveriam ser pelo menos conversados. No sentido de... Porra, vamos... Olha só, a sociedade tá... Isso aqui é uma demanda da sociedade. Bora debater isso aqui o caralho e dar uma resposta pros caras. É porque, tipo, os seus motivos pra ser ilegal não me convenceram como razoáveis, entendeu? Ah, mas veja só, como é que a gente tá hoje. O pessoal fala da descriminalização. O consumo hoje não é mais tratado como crime. Que bom. Foi uma evolução da eleição. Eu concordo com isso. Sim. Aí é um problema de saúde pública. Agora, o tráfico, o tráfico realmente gera muito... Na minha opinião, é um risco pra sociedade. Porque é ilegal. Se ele não for, não vai ter tráfico. É, mas olha... E o consumo de drogas põe as pessoas também a risco. Então, mas na minha visão, tipo, proibir causa mais malefícios as pessoas, a vida das pessoas, do que a gente liberar. Porque liberar, ok, vai ter um malefício da saúde. É válido discutir isso com a sociedade. Sim. Mas se você proíbe, você cria toda essa máquina ilegal, que aí eles vão procurar outras maneiras de ganhar dinheiro também. Aí eles vão assassinar, eles vão sequestrar. E vão criar um poder. A maconha dá tanto dinheiro pra esses caras, velho, que eu preferia que dessem pra empresários honestos. Não pra pessoas que vão usar esse dinheiro pra financiar crimes. E comprar os nossos políticos. É que não faz sentido. Por isso que eu entendo a sua posição e eu respeito. Mas eu já não sei se dá tanto dinheiro, viu? Porque a gente já tinha... A cocaína também. Eu acho que tinha que liberar a cocaína. Eu acho que tinha que liberar todas as drogas. Aí não dá, monarca. Aí realmente tem uma divergência grande de opinião aí. E cogumelo? O que você acha de cogumelo? Cogumelo? É. Depende. A plantinha ou... Não, o cogumelo que deixa doidão. Não, o que deixa doidão. Champião. Você sabe que cogumelo que deixa doidão cresce em todos os pastos do Brasil? E que ele não é proibido, porque é impossível proibir, porque ele cresce em todos os pastos. E ele tem um efeito alucinológico muito mais potente do que a maconha. Aquele cogumelo que come no estrogonofe, assim, tá liberado. Não, é. O champião tá liberado. O champião tá liberado. Entendi.